Olha que bonita, cara! Chegamos na Ilha do Mel, no litoral do Paraná. A gente vai fazer o trajeto completo. A Gruta de Encantadas, o Farol das Conchas e uma fortaleza do século XVIII. Além de ter belíssimas vistas, um banho de mar delicioso, vai ser uma caminhada pesada e feita em um único dia. Vambora? Dezembro de 2023, 19 graus aqui na região de Curitiba, mas estou descendo para o litoral, com a missão de fazer uma caminhada muito longa toda hoje. O primeiro objetivo é conseguir pegar a primeira barca até a ilha, das 8 da manhã. Eu não sei se vai dar tempo. Agora 7h50, mas vai dar tempo. Então aqui eu vou terminar para fazer o embarque. Consegui pegar. A travessia dura mais ou menos meia hora. Olha o visual, dá para ver as montanhas da Serra do Mar lá no fundo. E aqui estamos, a Ilha do Mel. Aqui são proibidos veículos de tração animal ou motora. Não tem carro, não tem nada. Só pode caminhar pelas trilhas aqui. Existem dois pontos de desembarque que são Encantadas e Brasília. Encantadas está mais perto da cidade de Pontal do Paraná, que é onde eu peguei a balsa. O plano, ele é bem ousado. É passar pelos três principais pontos turísticos da ilha e voltar até as 5 da tarde para pegar a última balsa. E a gente vai começar indo para a gruta. A caminhada deve ter mais de 20 quilômetros. Ali está ela. Vamos embora então. Já está começando a esquentar. Tinha uma passarela ali, mas eu perdi ela. Aí! Olha que bonita, cara. Olha que bonita, cara. Olha que bonita, cara. Cara, a formação dessa gruta é fácil de entender. Está vendo que tem uma rocha mais escura, que ela vai fazendo uma fileira? Isso aqui é um dique de diabásio. O que acontece? Aqui é um migmatito dos dois lados, que é da separação dos continentes, da lava que fluiu quando a América se separou da África. Essa rocha, ela é mais suscetível à erosão. Ela estava preenchendo esse espaço. Ela foi sendo erudida pelo mar e ficou aquela parte ali em cima presa. Então, se tudo isso fosse feito de migmatito, não haveria esse espaço. Seria um morro. Olha que interessante aqui. A água infiltrando, olha. Agora que a brincadeira vai começar. Nós vamos em direção até a ponta das conchas e vamos até o farol das conchas, que é um farol bem legal. Agora nós vamos andar. Quero, quero. Cara, a Ilha do Mel não é uma ilha tão grande, mas ela tem uma vasta área de planícies. Tem a ver com o rebaixamento do nível do mar. Isso aqui era um arquipélago há muitos anos. Mas o interessante é que daí, que tem muita vegetação de restinga, que é a fauna que cresce sobre esse solo bem arenoso, assim, perto da praia. Tudo faz parte da Mata Atlântica. Bem sinalizadinho aqui, tem as plaquinhas. Então a gente vai subir agora o Morro do Sabão em direção à Praia do Miguel. Então pra ter uma vista um pouquinho mais legal, vamos subir aqui no Cume. Tá bom, não é o Cume. O Cume ficou lá pra trás. É uma vista legal porque ela é mais projetada para o mar. Fácil de subir. E aqui estamos, ó. Morro do Sabão. Então a Ilha do Mel fica na desembocadura, no fim da Baía de Paranaguá. Super estratégica nos tempos da colonização. E hoje é um porto muito importante ali em Paranaguá. Aliás, por isso a gente vê muitos navios aqui no horizonte. Pra esse lado, então, ali tá o farol pra onde a gente tá indo. As montanhas também da Serra do Mar. Muito bonita essa visão. Vamos seguir então. A gente vai ter que atravessar essas duas praias pra chegar lá no farol. Praia do Miguel. Eu vou deixar pra tomar banho lá no final, quando eu estiver na Fortaleza. Agora a gente tem a travessia. Talvez você tenha que ir lá pelas pedras. Estou dando sorte aqui e o caminho tá livre. Vai cruzar pra próxima praia. Olha que bonito, ó. Essa já é uma vegetação de ristiga mais robusta. Tinha nem parado pra tomar água ainda. 5 quilômetros, 700 metros. Mais ou menos uma hora e meia. Acho que tô bem. Eu não tô usando os bastões por enquanto. Eles estão aqui, ó. Mas na volta eu vou precisar usar. Agora o movimento tá mais concentrado, assim, ó. Nas limpeiras, em obras, nas pousadas. Manhã, sexta-feira, chega a turistada, né? Tem energia elétrica. Ela vem por causa dos submarinos. Só chegou nos anos 80. Então a gente passa pelo meio dos restaurantes. Eu poderia parar pra almoçar até. Mas a gente vai pro farol porque ele tá... Aqui. Então, pra ir pra lá? Olha lá, tem uma escadinha aqui. Vai ser legal pra gente ver um pouco da história dele, do Melo, aqui. É, não é assim tão fácil. Tem uma vista pra cá. Tamo no tempo. Objetivo 3. Concluído. Tem muito o que fazer. Não dá pra subir lá. Ele foi construído em 1872 por ordem do imperador Dom Pedro II. Tá numa localização privilegiada. Então ele foi colocado aqui pra auxiliar a navegação. E foi construído por uma empresa escocesa. Que é quem tinha o know-how na época. Ah, na verdade ele funcionou só até 1950. Agora ele tá fechado pra visitação. Virou um prédio histórico. Olha que lagarto bonito. Olha, tem três. Agora que eu vi, caralho, tem uma família. Todas as minhas experiências com lagarto, eles saem correndo na menor presença humana. Esses aqui não tão nem aí, ó. Então tá, agora, ó. Nós vamos pra aquela ponta ali. Só isso. Onde tem uma fortaleza. É o último ponto. Só que, cara, é metade da caminhada de ida. É até lá. Mas vamos lá. É muito caminhada por praia. O tempo tá bom. Agora 11 da manhã. Mais uma praia praticamente vazia. Eu vou pegar o bastão pra aliviar um pouco a carga no joelho. 10 por meio-dia. 11 quilômetros, tá? Metade. Tá pesando já, claro. Só que assim, eu adotei a estratégia de vir com tudo na ida. Não sei se é a estratégia mais correta, tá? Estamos chegando na fortaleza. Essa fortaleza foi construída em 1769. Inaugurada, na verdade. Porque ela levou três anos pra ser construída. E o objetivo era proteger a entrada da Baía de Paranaguá. Principalmente de corsários espanhóis. Os espanhóis estavam sempre por aqui tentando... Disputando com os portugueses. Só tem mais um objetivo agora, que é subir pra um alto desse morro, onde tem os canhões da Segunda Guerra. A fortaleza, ela foi utilizada até 1800 e qualquer coisa. Foi reativada na Segunda Guerra Mundial. E aí, acho que ali em 1950, alguma coisa assim, ela foi desativada definitivamente. Isso aqui foi tipo um puxadinho que eles construíram pra Segunda Guerra Mundial. Porque, olha a posição aqui, né? Tá bem na entrada da Baía de Paranaguá. Tem um episódio bem bizarro que aconteceu aqui, que foi um navio inglês que entrou aqui, ou chegou perto de entrar na Baía, porque tava proibido já o tráfico de escravos. E aí ele veio a prender duas embarcações. E a população local aqui, sim, surgiu contra os ingleses. E depois o Brasil teve que reparar a Inglaterra ainda. Então é isso, passou da uma da tarde agora. Vamos pra trilha de retorno. Só vou parar pra tomar um banho de mar, é claro, né? Achei uma... Achei uma tendinha aqui. Cinco pras duas, dezesseis quilômetros. Agora eu só quero nadar. Vamos lá. E aí E aí Vem pra mim uma tapioca de pizza, beleza? Tem uma orla aqui, tá? Bastante coisa pra comer, tem o problema de queda de luz também Às vezes o cartão pode não passar por causa disso, mas a luz voltou e deu certo Então é bom sempre ter dinheiro vivo aqui, tá? 10 para 5, pegar a última barca aqui Quando eu cheguei eu tava com pressa, né? Agora dá pra mostrar, então aqui é o terminal de embarque Aqui de Pontal do Sul, maior parte dos embarques da Ilha do Mel acontece aqui, mas tem também lá em Paranaguá Algumas curiosidades primeiro, a Ilha do Mel faz parte do município de Paranaguá E na verdade a União só deu aquele território para o estado do Paraná nos anos 80 Uma coisa que eu acabo de descobrir, que o cara do estacionamento contou pra mim É que eu não precisava ter voltado todo aquele trajeto Eu poderia, depois do banho de mar, ter voltado por Brasília Só que eu achava que a passagem não era a mesma, o preço era diferente e tal E ele me falou que não, é um bilhete único Mas valeu pelo desafio, é um marco, né? Ah, andei vinte e três quilômetros num dia Essa é uma forma de fazer esse passeio de uma forma mais intensa Mas você também pode se hospedar lá, fazer em dois dias Dá pra comprar a passagem inclusive pela internet O site vai estar lá na descrição Aliás, lá também vão estar todas as informações Uma aventura pesada e bem gostosa Era isso e até a próxima